Salve galera do nosso canal, Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo na paz com você, por aqui tudo tranquilo, graças a Deus. Bom pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui porque o pessoal me perguntou, ficou aquele clima meio de suspense a respeito da bongueira. Sim pessoal, eu vendi a bongueira, certo? Mas aconteceu uma situação meio complicada e acabou me atrapalhando no desenvolvimento dos meus negócios. Para você que está chegando agora, de repente viu outros vídeos e chegou nesse vídeo pelo título, alguma coisa assim, eu trabalho com carreto hoje, 100% com carreto. Tem até outras coisas de renda extra, mas o carreto é a principal fonte, certo pessoal? Então o que aconteceu? Eu peguei e vendi a bongueira para fazer uma negociação casada, certo? Então eu já tinha combinado com uma pessoa para adquirir o veículo dela, que desse para você dirigir com a mesma categoria da habilitação, só que eu precisaria já de um baú maior, certo? Então o que aconteceu pessoal? Já tinha feito um acordo, meio que um acordo com palavras com a pessoa para poder fechar o negócio assim que eu vendesse a bongo. Então fiz a rifa do Logan, inclusive essa semana eu fiz as vistorias do GNV, tudo bonitinho para passar para o Francisco e provavelmente o Francisco vem buscar o veículo essa semana. Não vou levar lá, ele falou que era melhor buscar aqui porque ele também estava com problema de garagem lá e tal. Troquei uma ideia, acabei virando um amigão do Francisco e a gente está quebrando o galho um do outro, certo? Então o que aconteceu pessoal? Eu tinha conversado com o cara do veículo e falei, ó, quando terminar, eu tenho uma rifa rolando, né? Vou ver se eu pego uma grana lá, né? Da rifa. Essa grana que eu pegar da rifa, eu vou vender a bongo para complementar e vou ficar com o seu veículo. E o cara falou, não, beleza, eu seguro para você aí e vamos que vamos. Liguei para o cara na semana passada, né? Na sexta-feira, ele falou que estava tudo bem o negócio. Eu fui, né? No sábado teve o sorteio lá, tudo bonitinho, né? Saiu o vencedor. A partir desse momento eu já tinha a liberação para poder usar a grana que foi que nós conseguimos apurar com a rifa, certo? Nesse meio tempo já tinha uma pessoa que estava interessada na bongueira, né? Aí eu já liguei, conversei com o cara, falei, não, vamos marcar e tal. Ele veio ver o carro, gostou do carro e falou que ia ficar com o carro. Aí eu liguei para o cara, conversei com o cara, o cara falou, não, beleza, pode fechar o negócio. Esse veículo do rapaz é uma Master Baú, tá, pessoal? É uma Master Baú. Essa Master, ela tinha um pouquinho de coisinha para fazer ali, estava com um pneuzinho meio fraco e algumas coisas e também estava dentro do valor que eu conseguiria pagar para ele, certo? E eu pagaria, estava com 5 mil abaixo da tabela o veículo dele, certo? E o valor que eu fosse da rifa e da venda da bongo daria para pegar o veículo e depois eu ir arrumando aos poucos. O cara vendia a bongo, fui no cartório tudo bonitinho, vou colocar até uns trechos aí daqui a pouco para vocês verem do comprador, né? Que é um inscrito aqui do nosso canal. O cara desistiu de vender o veículo, rapaz. Desistiu, simplesmente falou, meu, não vou mais vender e já era. E eu já tinha vendido a bongo, né? Já tinha feito a rifa do Logan, né? De qualquer forma eu ia vender o Logan, né? Se não fosse através da rifa eu venderia ele numa agência, né? De qualquer forma eu precisaria vender o carro ou anunciaria, sei lá. E aí aconteceu isso, pessoal. Tudo certo para pegar o outro veículo e o cara deu para trás. E nessas condições que esse veículo estava, não consigo pegar o outro veículo, não consigo. O valor não é compatível com o valor de mercado de outros veículos no padrão que o cara estava vendendo para mim, no caso. E aí o que aconteceu, pessoal? Eu fiquei sem carro para trabalhar. Só estou com a motoca, né? Só estou com a pororoca agora e estou sem carro para trabalhar. Como vocês sabem, também eu dou uma investida em leilão, né? Fiquei buscando algumas alternativas no leilão, né? Está bem difícil. Carro aberto, tipo picape, saveiro, montana, courier, está bem fracionado, né? Esses veículos. Procurei também alguns caminhãozinhos, né? HR, bongo. Tem até alguma coisinha, mas o valor também está muito acima. Então, para não ficar sem veículo nenhum, né? Obviamente que eu não... Para o negócio que a gente toca aqui, que é carreto, é obviamente que um veículo fechado, pequeno, não serve para esse tipo de negócio. Mas eu consegui uma boa oportunidade no leilão de hoje, tá? Por isso que eu estou gravando esse vídeo para colocar no canal para vocês. E aí nós arrematamos Fiorino Furgão, tá? E aí nós vamos buscar lá, tudo bonitinho. Eu vou mostrar para vocês tudo passo a passo, né? Vou dar uma verificada como esse veículo está. E a gente vai ter que tentar ir ganhando uma grana com esse carro, né? Fazendo algum tipo de serviço. Até a gente conseguir desenrolar outro veículo maior, tá bom, pessoal? Então, esse aqui é o veículo, né? Esse aqui é o leilão onde eu comprei, né? Copart, o nome do leilão. Tem alguns caminhõezinhos bem interessantes aqui, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o veículo, ó. Vou clicar aqui. Esse aqui é o veículo, tá, pessoal? Tem só uma batidinha de leve na frente. Ah, é um sinistrinho, pequena monta, tá? Mas é bem simples de arrumar. E como vocês viram aqui, retornando, é um veículo que eu paguei 6.800, tá, no leilão. Certo? Esse valor está aqui, 6.800. Pode ver a data aqui, ó. Dia 4 de 10 de 2019, certo? Então, foi um veículo que eu arrematei hoje, agora há pouco, né? Meio dia. Agora são 1.30. Então, pessoal, vou fazer toda a parte burocrática, né? O valor saiu para 6.800, mas tem a comissão do leiloeiro, que é 5% e taxa administrativa, que todos os leilões cobram, certo? No caso da Copart, eles trabalham, eles entregam tudo para você e você se vira para fazer a documentação, certo? Eu já vou dar uma palhinha sobre leilões também, para você que tem interesse em entrar nesse mercado. Já em outros leilões, o pessoal trabalha com despachante interno, ou seja, você tem que pagar todos os valores, né? Comissão do leiloeiro, valor do bem, as taxas administrativas, mais o valor da documentação. Você já paga tudo para o leiloeiro, certo? Nesse caso aqui, você tem que retirar o veículo lá e você vai fazer a documentação por fora, tá? Ou você mesmo, ou um despachante. Beleza, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns caminhõezinhos que, se de repente você tem interesse em investir nesse mercado, né? Vou mostrar aqui alguns caminhõezinhos, né? Esse leilão aqui em si, ele trabalha com veículos recuperados de seguradora, tá? Então, sempre tem alguma coisinha para fazer. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui, pessoal, ó, leilões de hoje, né? Ó, lotes arrematados, né? Eu vou só aqui para vocês darem uma olhada aqui, ó. Tá fiorindo o furgão aqui, tá vendo? Aí tem aquela frentinha ali que eu vou ter que dar uma mexida, né? Capu e farol e a grade só. De resto, ela tá beleza. Aí tem que dar uma olhada a chassi e essas coisas, né? Tem toda uma estratégia para você fazer uma compra, né? Como eu já trabalhei nessa área, então eu já sei algumas estratégias. Então, é um veículo ano 2005, tá? 2005, paguei R$6.800, ela vale na tabela R$14.798, certo? Então, é um veículo que nós vamos arrumar, nós vamos trabalhar com ela em algum período e, posteriormente, se aparecer algum negócio, nós vamos passar para frente. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, vamos ver aqui a agenda de leilões, tá? Deixa eu entrar aqui. Próximos leilões. E aí tem uma agenda bem grande, né? Esse leilão aqui, Copart, ele é um leilão diferenciado, tá? Porque tem leilão todos os dias. Tem leilão em Osasco, Itacoacetuba, Jaraguá, Curitiba, né? Eu acho que eu falei Osasco já, né? Então, são esses locais que você tem de leilão. E aí, ó, em Itacoacetuba, no leilão de segunda-feira, tem bastante coisinha boa, pessoal. Eu estava dando uma olhada aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, vou filtrar para o modelo. Ó, HR. Tem três HR, pessoal, no leilão de segunda-feira. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó. Fiorino furgão. Tem saveiro. Só que não se assuste, tá, pessoal? Que a maioria é veículo porrado, tá? É veículo que passou por acidente. Então, você tem que... Você tem que encontrar o veículo que seja fácil de arrumar, como esse que eu arrematei aqui, né? Um veículo que é simples, né? Coisa fácil que você vai fazer. Ó, então tem aqui, ó. Uma HR 2007, balzinho refrigerado. Então, o que que ela tem aqui, pessoal? Tomou uma pancadinha aqui na frente, ó. Então, precisava fazer um serviço de funilaria aqui nessa frente. Colocar um farolzinho e para-choque, tá? Provavelmente a porta aqui também, né? Tá meio amassada. Mas do outro lado tá zerado, ó lá. Balzinho zerado. Por dentro tá zerado, aparentemente, né? Faltando um puxadorzinho lá no fundo. Banco rasgado. E aí, ó. Tá com um sistema também de refrigeração. Tem que ver se tá funcionando, né? Então, é isso, pessoal. Só quis mostrar um panorama pra vocês. Tem essa HR aqui. Deixa eu ver o que mais tem. Tem umas fiorinas. Tem fiorinas inteiras. Tem fiorinas que precisa arrumar. Tem estrada. Tem uma HR zeradinha aqui, ó. 2014. Então, esse aqui é um veículo, ó. Tomou uma ralada na lateral aqui toda. Tem que ver se dá pra recuperar essa cabine, né? Eu creio que sim. Então, como que funciona, pessoal? Esses leilões de seguradora, eles são veículos sinistros, né? São veículos sinistrados. Aí, tem pequena monta e média monta. O pequena monta, você consegue fazer a transferência tranquilamente, né? Na média monta, você já precisa de fazer uma vistoria a mais, tá? Você tem que fazer uma vistoria pra desbloquear a documentação pra depois conseguir fazer a transferência, tá? Mas é só isso. E a relação, obviamente, que vai ficar no documento lá, constando como sinistro, né? Então, mas vale a pena, né? Tem comércio até pra isso. Até veículo sinistrado, a pessoa consegue vender tranquilamente, né? Obviamente, tem alguns locais que, por exemplo, o cara vai trabalhar agregando veículo. Tem alguns locais que ele não consegue agregar porque o veículo tem sinistro no documento, ó. Que nem esse aqui, ó. HR zerada, como vocês podem ver, ó. 2019. Mas olha a chapuletada que o cara deu aqui, ó. Então, provavelmente, essa cabine aqui, cara, não sei nem se dá conserto, né? Ó, estourou para a brisa. Mas o baú zero, olha. Zerado, zerado, zerado. Motorzinho. Carro com 26 mil quilômetros, pessoal. Ó, zero. Ó, tá bonitinha, né? Se o funileiro conseguir dar um talento aqui, que eu acho difícil, né? Que zoou bastante, né? Aí, de repente, o cara tem que comprar outra cabine, né? Aí, compra outra cabine num desmanche, né? Só o esqueleto e coloca as peças dessa aqui mesmo, né? Vai ter que comprar só um farol aqui, para-choque. Vai investir dinheiro, né? Então, vamos ver o que mais tem aqui. Aqui, daqui só os outros só batirem, né? A estradinha batida, mas... Aí tem a sigla aqui, ó. Se você for visitar o Copart, tem a sigla, né? Recuperável, irrecuperável, que aí é sucata, tá? Não consegue fazer o documento mais. Ó o caminhãozinho aí, pessoal. Um atego, né? Aí, pessoal, um atego, ó. Também, né? Tudo detonadão. Cara, mas trocou a cabine, velho. O caminhão tá novo, né? O cara já troca logo a cabine inteira. É para quem trabalha com isso, né? Para nós que não tem oficina, não manja nada, não compensa pegar um veículo desse tipo aqui, né? Nem lascando. Aí tem um monte de gente que tem oficina, já tem contato para fazer isso. Então, eles conseguem arrumar. Até esse delivery aqui... Ah, isso aqui já é sucata, né? Nossa, tá esmagado, né? Então, tem esses veículos aqui, né? Obviamente que existem um monte de leilão aí, né? Que você pode buscar, né? Alguma informação, algum veículo. Mas, de qualquer forma, eu mostrei para vocês aí. Agora, nós vamos ter que se virar com essa Fiorino por enquanto até pegar outro veículo maior, tá, pessoal? Como eu falei anteriormente. Então, nós vamos partir aí, fazer toda a parte de pagamento, né? Tudo bonitinho. Trazer o carro para casa aqui, né? E começar a mexer nela, deixar tudo bonitinha para começar a ver se pega alguns trampinhos ou pegar algum aplicativo aí até resolver que outro veículo que eu vou pegar, tá? Porque, querendo ou não, veículo de carga, você tem que escolher com paciência, né? Com tranquilidade, né? Não dá para entrar no desespero, não. Porque é um veículo que você... Se você comprar errado, você se lascou, né? Então, você tem que ver tudo. O tamanho do baú, né? Se eu for pegar outro baúzão fechado ou carroceria, aliás. Então, eu vou pesquisar com calma, né? Vou pegar essa Fiorino aqui. Vou deixar ela no jeitinho aí para a gente ir fazendo os bicos aí se virando, certo? E, obviamente, que a gente já vai pensando em um veículo maior em paralelo. Beleza, pessoal? Então, a partir de agora, eu vou colocar uns trechos do vídeo aí do rapaz que comprou o nosso caminhão que é inscrito aqui no nosso canal, beleza? Então, se você não era inscrito aí no nosso canal, já se inscreve. Um grande abraço e até mais. No cartório, passando a bongueira. Lá, se era a bongueira. Bom, pessoal, estamos aqui do lado do passageiro hoje. Porque aqui o nosso amigo Henrique... Dá um salve aí. Beleza, salve, galera. O Henrique é o novo proprietário da bongueira, pessoal. Isso mesmo. O Henrique está levando a bongueira lá para a zona leste. Estamos saindo aqui do tabuão da serra agora. Certo? Ele está sentindo aqui o veículo a primeira vez que ele dirige. E é isso aí, né? Triste por desfazer da bongueira, mas é isso aí, né? A vida é essa. A gente não pode se apegar muito a bens materiais, né? Então, vamos ver aqui o Henrique dando aquela pilotada. É isso aí, malandro. É isso aí. Espero que essa bongueira traga muita felicidade aí para o Henrique, né? Assim como trouxe para mim, né? Muita prosperidade, muito serviço. Deus vai abençoar muito. Beleza, rapaziada? Então, vou deixar o Henrique dar mais um salvezinho aí. Um abraço para todos. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Até mais. Lá se vai a bongueira, rapaz. Olha lá. Tchau, bongueira. Tchau, bongueira. Vai com Deus, bongueira. Faça o seu novo dono feliz, bongueira. Vamos embora, rapaziada. Agora nós ficamos do que aqui? Nós ficamos aqui de magrela, né, mano? Olha ela aí, ó. Bora pedalar para casa agora. Vamos embora.